Dedico este texto a todas as mulheres do mundo. Porque se existe alguém que merece ser elogiado, se existe alguém que merece ser enaltecido, esse alguém é a mulher. Por tudo aquilo que faz, por tudo aquilo que é, por tudo aquilo que sente. Este texto está no meu livro O Touro que se Apaixonou pela Lua. E vou passar a lê-lo. Em homenagem a todas as mulheres do mundo. Ser mulher é ser muito mais do que apenas mulher. É ser o que mais ninguém consegue ser. É ser vida onde não existe vida. É ser amor onde não existe amor. É ser palavras onde existe apenas silêncio. É ser magia onde não existe cor. É ser tempestade onde nunca existiu água. Um grande abraço. Um grande abraço.